Alexandre XRE 300 Tá piscando? Mais um vídeo no litoral norte do Rio Grande do Norte A mulher tá fazendo aqui a massagem nas costas, ó Que massa! Mas você que não gosta de viajar com a esposa, pense nisso Tô aqui pilotando, já tô com uma massagem nas minhas costas E que legal! A BR-101 aqui no litoral norte tá boa, viu? Apesar de ser uma pista simples, de mão dupla né Mas dá bem cuidado né Não tem buracos, não tem remédios Os poucos remédios que tem são no mesmo nível da pista né, não gera só lavandos Show de bola meu velho Bom demais de viajar, conhecer lugares diferentes Acompanha aí nesse passeio Curtindo a estrada e as paisagens do lugar Aqui existe uma exploração boa da energia dos ventos Aqui tem um parque eólico Tô vendo um parque aqui à minha direita E lá ao longe a esquerda também tem Tô vendo um parque aqui no litoral norte tá boa E aí E aí R$ amplifier R$ 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 E aí R$ Não sei porquê, mas eu gosto de visitar aqui o Rio Grande do Norte Terra do Sol, Terra do Sal Ponte sobre Rio Punau Acho que essa estrada leva lá para o parque eólico, deve ser uma estrada privada Da empresa que administra o parque eólico Não é parque de diversão não, é parque eólico, geração de energia Vamos ver aqui a média de consumo Deixa primeiro passar essa curva Vamos lá Rodamos 456 km Fazendo uma média de 21.9 km por litro Fazendo uma esticadinha, né? A moto pesada fez isso aí E também teve alguns trechos urbanos Em Natal Lá em Recife Aqui também na saída de Natal Aí diminui um pouquinho A média A média No momento estou na sexta marcha, 95 km por hora Fazendo 23 km por litro O problema é que, por exemplo, para você aumentar a média Você tem que andar quilômetros e quilômetros fazendo uma média boa Já para baixar a média Basta alguns minutos no congestionamento que a média vai lá para baixo Estamos agora em Touro Rio Grande do Norte Deixa eu ver se é permitido Vamos ver se tem... Deu para passar com segurança E é em local permitido Mais uma vez o local permitido Mais uma vez o local permitido E aí, você já conhece Touro no Rio Grande do Norte? O local onde o vento faz a curva? Hehehe Aqui tem bastante vento lateral No Rio do Fogo eu vi uns vídeos que tem umas praias bonitas Coqueiros na beira-mar Vamos lá Vou fechar esse vídeo aqui e acompanho... Acompanho os vídeos e vejo você no... Valeu, se inscreva Deixe seu like e fui!